Olha, olhei, gozar, gozei, mas agora eu não quero nem de raça, não dá mais Era uma puta em cima da outra, ô moça não dá mais Era uma puta em cima da outra, vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui mama Vai com suas primas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui mama Vai com suas primas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui mama Vai com suas primas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui mama Não dá mais Era uma puta em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma puta em cima da outra Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Vai com suas primas pra lá, pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Vai com suas primas pra lá, pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Vai com suas primas pra lá, pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Olhar, olhei, gozar, gozei Mas agora eu não quero nem de raça Não dá mais Era uma puta em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma puta em cima da outra Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Vai com suas primas pra lá, pra lá Vai com suas primas pra lá, pra lá Vai com suas primas pra lá, pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui, mama Vai com suas primas pra lá, pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui mamar Não dá mais Era uma puta em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma puta em cima da outra Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui mamar Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui mamar Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui mamar Vai com suas primas pra lá Cuidado pra elas, não te tá perdido e vim aqui mamar Vai pra lá, vai Já era? Demorou, Ler? Yuri Martins produziu Mais uma que explodiu